Então, gente, ontem eu e a Marina ficamos até, sei lá, uma hora da manhã terminando a nave espacial. Aí hoje, outro dia, a gente vai pra Júpiter. Era Júpiter? Uhum. Então vamos nos preparar. Então, primeiro, a gente pega um cobertor, porque a gente vai fazer os nossos bancos da nave espacial. Então a gente coloca com cuidado lá dentro, pra não estragar tudo, então tem que ter muita delicadeza, ok? Vai! Cara, Marina, minha bunda tá doendo! O que eu vou fazer? Cara, não tá fácil, tá? Porque eu tenho que fazer uma coisa. Tipo, eu quero deixar uma camada, aí depois coloco os bancos e coloco o cobertor por cima dos bancos, pra não ficar machucando. É uma poltrona... Eles não deviam estar debaixo do cobertor? Não, porque as poltronas daí e a cadeira vão ficar fofinhas. Mas se as cadeiras estiverem embaixo do cobertor, que elas ficam fofas? Cara, você vai ver. Aí eu botei o banquinho aqui dentro, que eu botei em cima da coberta, porque daí o banco vai ficar, tipo, fofinho, sabe? Aí eu vou botar outro banco aqui e depois eu vou botar o cobertor por cima. Agora eu pego o que sobrou da coberta e coloco por cima. Só pra tapar os pés? Não, era pra ser até aqui. Nossa, ficou bem fofo mesmo, Roberta. Nossa! Super confortável. Calma. Tipo, pra ficar todo estofado. Deu um pequeno problema. Que brinquedo precisa ter mais espaço pra botar aqui. Por que que não tá vindo tudo? Porque já deu? Eu vou saber. Tá, a gente vai arrumar isso. Aí pra deixar mais alto o banco, eu vou pegar... A gente pegou duas almofadas, a gente vai colocar aqui. Não era travesseiro? Isso é almofada. Parece travesseiro. Mas você pode usar travesseiro. Não, isso é uma almofada. Parece travesseiro? É almofada. Parece travesseiro? Meu Deus. Eu quero mesmo a gente entrar aqui dentro. Eu acho que eu vou dormir aí. É uma boa cabana para dormir. Eu tô com sono mesmo. Tcharam! Que dá, Roberta? Tcharam! Agora, foco em mim. Foco em mim. É chato. Agora a gente vai tentar entrar aqui dentro, que vai ser uma tarefa super difícil. Realmente, vai ser uma tarefa bem difícil. Ai, meu Deus! Tudo pronto para a nossa decolagem. Agora a gente vai entrar na nave espacial. Uhul! Calma aí, calma aí. Meu Deus, meu Deus. Ai, dói, dói. Dói? Dói? Não deu certo? Não deu certo? Não cabe? Não cabe? Então a gente vai sentada mesmo. Deu? Não sei como é que a gente vai caber. Não vai dar? Vai ter que ser assim. Não me mata, por favor de Deus. Eu só não posso estragar a caixa. Cuidado. Como é que tu fez? Como é que tu fez? Eu não caibo. Me machuca. Eu não caibo. Só põe a bunda no troficeiro. Não vai. Como é que eu vou botar meu pé aqui? Também não sei. Não dá, eu não consigo. Não é possível, nada é possível. Eu consigo. Ai. Ai, vai quebrar a caixa? Ai, meu braço. Espera. Cuidado. Fiquei presa. Cuidado, a verda, pega no banco, pega no banco. Vai espregar a caixa, pega no banco. Pega no banco. Pega ali, ali na parte ali, na parte do banco. Uou, tá demais. Agora tem que fechar a porta. Fecha. Uou. Tá preparada para a decolagem? Calma. Ai, meu braço. Ei, não. Agora a gente vai se preparar para decolar para Júpiter. Cara, eu tô muito ansiosa. E olha só, gente, a gente fechou a portinha. Olha que irado. Quais são as tuas? Nossa, a portinha fechada. Uou. Muito massa. Fala. Quais são as tuas últimas palavras antes de ir para Júpiter? Que tenha comida na nave espacial. Porque se qualquer coisa que acontecer, vai ter comida. Mas a gente fez o estoque ali, ó. Comida, bebida galáctica, doces. É, então. Tendo isso, tá tudo certo. Então tá, vamos ligar a máquina? Vamos. Ligou? Tô ligando. Pronto. Falta ligar o oxigênio. Como é que liga? Liga aí. Como é que liga? Isso. Aqui tem alguma coisa que precisa para a nave? Não, né? Só em caso de emergência. A câmera é bom. O rastreamento. A espionagem, caso a gente precise. E vou deixar ligado o nosso telefone entregalático. Pronto, então vamos? Vai ser muito legal. Então tá, tchau, gente. A gente vai subir agora. Nossa, olha que louco, Alphara. Tô com fome. Agora tá subindo muito forte. Deu? Pronto. Vou desligar aqui. Pronto. Agora sim. Tô com fome, vamos comer? Vamos. Então tá. Agora com a Gi, a gente vai aparecer na parte da nave de refeição, no refeitório. Isso aí. Estamos no refeitório e vamos ver o que tem de comida. O que que tu botou de comida na nave, no nosso estoque? Muitas coisas, principalmente doce. Então tá, vou ver um doce. Uou! Eu peguei o tubete de chocolate. Nossa, me dá um. Eu também quero pegar doce. Nossa, maçã. Ah, mas eu quero botar alguma coisa na minha maçã. Vamos botar alguma coisa na minha maçã gostosa? Sim. Tá. Comida de gato. Ih, acho que tá com problema o sistema. Droga, Marina. Acho que tu botou comida de gato na nossa nave. Não, acho que tá com falha no sistema. Tá, vou tentar outro. Hum, agora sim, doce de leite. Vamos passar nas maçãs. Eu trouxe uma colher. Tudo bem. Tudo na boca? Tá gostoso. Hum, a segunda sugerência ficou que bom mesmo. Vamos ver o que mais tem de soque? Eu me engasguei. Amendoim. Hum, adoro amendoim. Creme de avelã. Marshmallow. Nossa, me dá. Não, eu. Faz tanto tempo que eu não como marshmallows. Eu não. Eu comi no vídeo do desafio com a morrer. Eu vou comer com creme de avelã. Ah, deixa eu passar mais do meu. Ai, tá demorando muito pra chegar em Júpiter. Acho que a gente podia comer mais doce. Tá, vem mais do que tem. Uau, vai que tu mete. Uau, mini bolachinhas. Yay, chocolate rubi-rosa. Ai, eu tava com saudade já de comer chocolate rubi-rosa. Nossa. Marina, olha lá. Olha que a gente já tá chegando. Nossa, vamos lá? Vamos, mas eu tô com um pouco de medo. Ah, vamos lá ver, vamos conhecer. Não quer comer mais? Eu vou comer. Quer comer mais? Eu vou comer esse tubete que eu não experimentei ainda. Vou comer com creme de avelã. Uou. Marina, vamos. Você tá com medo. Vamos, vamos embora. Vamos embora, deu. Não, a gente veio aqui pro planeta pra conhecer. Vamos. Mas tem um estoque de comida. Marina, vamos sair logo. Mas a gente tem que colocar nossos capacetes. Nossa, é mesmo? Senão como é que a gente vai respirar? Ai, agora sim. Vamos. Vai você primeiro. Eu tô com medo. Vai lá, Marina. Meu Deus. Cuidado, Marina. Meu Deus, eu tô com medo. Nossa. 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 Pera aí, eu tô indo. Pera aí, pera aí. Ai. 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 Uh. Caramba. Que irado. Então aqui é Júpiter? Sim, muito massa. Nossa, tá calor aqui. Acho que a gente podia tirar o nosso capacete. Vamos. Um, dois, três. Uau, dá pra respirar aqui. Aqui o ar tem cheiro de algodão doce. Eu senti tudo de fruta. Tá com cheiro de coco agora. Tu peidou. Não foi. Peidou sim. Não, Marina. Eu tô sentindo. Cara, eu acho que tem dinossauros aqui. Não, meu Deus. Ah. 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 Meu Deus. Me ajuda. Eu não. Ah. Nossa. Cara, eu acho melhor a gente ir embora desse planeta. Vamos embora. Ai. Ah. Cara, foi demais, né, Marina? Foi emocionante. Agora vamos voltar pra casa. Vamos. Pera aí, pega aí que eu vou apertar os botões. Tu sabe que os botões que tu tá apertando? Não. Agora vamos lá. Tá subindo, subindo. Uau. Material no tsunami. Liga, liga, liga. Emergência. Emergência. Ainda bem que a gente tem o sistema de emergência. Acho que a gente chegou. Vamos embora? Vamos. Abra a portinha aí. Meu Deus. Ai, chegamos. Ai, cara, que sufoco. Nossa. Eu achei que ia ser mais divertido. Eu tô calmoçada. Eu fiquei com medo. Meu Deus. Foi mal. Mas pensando bem, até que foi divertido. Sim. A gente podia ir pra outro planeta. Não, a gente podia ir pra outra galáxia. É, também. A gente podia encontrar uma tribo diferente. Nossa, imagina, imagina, imagina uma tribo, tipo um avatar. Nossa. Se vocês curtirem bastante esse vídeo e escrevam nos comentários, vamos pro planeta avatar. Ou pra outro planeta que vocês tiverem ideia na cabeça. É isso aí. Deixa nos comentários se você também faria essa nova espacial na sua casa. É, e se você fizer, manda foto pra gente lá no Instagram. O meu é Roberta Pupi com dois is. E o meu é Marina Inspira. Então tá, eu vou embora porque eu quero comer. Tô com fome. Não, eu tô com fome. E quer dormir. Eu quero só dormir mesmo. Então tá, tchau. Au! Au! Au!